Música 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 Comedores de queijo do canal do Mineirinho Tá dando pra vocês ver ali ó NL10 Cê tá me vendo? Sim Fala aí, tem gente aí? Tem Gente, bom dia Mineirinho MG Dizio Comedores de queijo, bom dia Tudo bom com os senhores? Vamos fazer um vídeo do NL10340 Ano noventa e três? Noventa e quatro, noventa e três. Tá escrito no documento noventa e três ou noventa e três? O Pacão falou noventa e quatro antes, por isso eu tô configindo Ah, mas eu sei ler Sabe? Sei Escolhada faz raiva demais Mas eu amo esse pichinho É complicado Galera, eu tenho uma notícia boa pra dar pra vocês Eu fui ver o vídeo lá do desafio da careca polida É com cem mil É com cem mil É com cem mil No vídeo do Constellation eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo Vocês podem ir lá e conferir Mas amanhã Às treze e trinta da tarde Tem live ao vivo Mas tinha um desafio dos cinquenta mil Tinha um desafio dos cinquenta mil Não tem? Eu vi o vídeo Viu? Vi Eu sei que tinha um desafio lá Então, e com cento e cinquenta mil Vou sortear o C É mesmo? É, foi isso que falei Vou sortear o C lá pros estrangeiros Pra ele cortar seus órgãos Brincadeira fi, o pai te ama demais Você tá louco que eu vou fazer isso? Mas então vamos falar aqui É, amanhã Amanhã é terça-feira Dia três de dezembro O mineirinho vai lá na barbearia Fazer uma live ao vivo E Tirar essa Esse monte de cabelo que tem na cara E vou colar tudo na cara do paiado Porque ele falou que tava doido querendo barba E eu vou colar tudo na cara do... Pra ver se já nasce, né? Pra ver se já nasce, né, paiado? É, vou pôr umas mudinhas no rosto dele Mas vamos falar do caminhão Cumprimento pessoal, paiado Que eles gostam muito de você Vai pra lá Mas cara Aqui sim, ó Cumprimenta eles aí Bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada pra vocês aí Tudo bom Cumprimento é isso Bom dia, comedores de queijo Tenham todos aí uma boa semana Que o Senhor Jesus Cristo Vim abençoando a vida de cada um de vocês É isso aí Galera Nós vamos falar sobre o NL10 Eles me pediram lá Esse porvinho que é um... Um trezentos quarenta Ano noventa e três Nós vamos fazer uma troca de... Anéis de camisa Ô menino, mas como é que você descobriu Que é pela camisa que tá passando no óleo? Vou ensinar a vocês Vocês tiram o carto Pela camisa que tá passando água Vocês tiram o carto Põe pressão lá em cima No reservatório do radiador Lá em cima E... Deita de baixo Você vai ver por onde que a água tá saindo Eu vou subir lá Vou mostrar a vocês bem mostradinho Aí vocês vê Daqui ó Vocês põe pressão aqui Aí vocês deita lá embaixo no chão E vê por onde que a água tá saindo Aí vocês vê por onde que ela tá passando a água do carto Aí nós vamos sacar seis camisas agora Vamos fazer... É... Tem que... Trocar a bronzina Que a bronzina dele tá ruim Pega uma bronzina aí Pacão limpa aí pro pessoal Vê Aí ó o pano ó Vamos trocar as bronzinas dele E vamos fazer Mas vamos falar do caminhão Vamos ver se o caminhão é bom Então comedores Eu tava falando Aí a lástima do telefone tocou Fazer o que né? Não se esqueça Amanhã a uma e trinta Tem live ao vivo mineirinho na barbearia O barbeiro falou que já comprou motosserra Pra tirar as barbas já Já agendei com ele Marquei o horário Olha só como é que marca o horário não lástima Eu liguei pra ele e falou que tem que marcar o horário sim Mas vamos ao que interessa Barbeiro de ônibus é que você chega lá e já É... Olha aqui pessoal Tá... Tá vendo os arranhados na bronzina Tá arranhando Olha essa aqui o tanto que tá gastado É toda Tá vendo? Então isso aqui ó Tá inapto a rodar ó Aí o coiado aqui A função do coiado é lavar as peças E lavar direito viu coiado Vai lavar as peças Tem um carto aí que você não falou que não vai lavar por fora Você tomou banho e você lava só a cabeça? Se você veste a roupa suja? Depende Porque eu não falei isso não Você tem gravado? Tem Ah, tem Na memória Ah, essa memória sua não tem credibilidade não coiado Aí ó Tá tudo ruim, tá vendo? Como é que o cara me toma banho e veste roupa suja mesmo? Pode você lavar o carto só por dentro Aí nós vamos trocar Mas esse aqui Ao invés do outro Vorvinho na FZM Esse aqui já é interculado, tá vendo? É interculado Esse é um 340 ó É interculado Ano 93 É um caminhão bom de chassi Se você observar O Soze é o dono dele É bem cuidadoso cara Olha os pneuzão dele ó A caixa dele dispensa comentário É uma ZF Igualzinha da Tereza ali ó Tá lá dentro Vamos ver por baixo Olha lá ó É uma ZF, tá vendo? Uma quadradona Tá vendo? É uma ZF Galera Pra quem tem esses caminhão aqui ó Cuidado com essa Com essa Travessa que tem de bar da caixa Porque Se ela perder Ela quebra a carcaça todinha lá ó Entendeu? Quebra a carcaça da capa seca Então Tem que ter cuidado Tenha uma atenção especial Nessa travessa É um defeitinho que ele tem Que é crônico Mas é coisa que não desagrega o caminhão não É só ter a manutenção em dia Entendeu? Ó o batatão do cardanho dele A cruzeita dessa aqui é bem reforçada Por isso que o bicho levanta Na hora que você tá andando O bicho levanta até a frente Né? Né Pacão? É Aqui ó galera ó Esse aqui É um diferencial canelinha Tá vendo? Famoso bug leve O bug pesado É o diferencial que tem Que tem os cubo redutor Tá vendo? Mas ele já é bloqueado Olha lá ó Os tomzinhos Pra bloquear aí ó Chassi dele ó Que chassi mais bonitinho É um caminhãozinho bom Tá ótimo o caminhão do Do Sazer Né? O problema que eu acho Desses caminhão galera É a cabine cara É a cabine mata Vamos ver lá por dentro A cabine mata A cabine é desconfortável demais ó Mas tá arrumadinha a cabine do Sazer Mas é parece uma cabine de onze e treze cara Em vista Há uma diferença é que tem a cama Tá vendo? Mas é muito desconfortável E você mexer nesses últimos cabeçotes Que também é muito ruim Que ele é muito apertado É apertado É apertado demais da conta É que olha É a alavanca de marcha dele ó É oito É quatro e quatro Tá vendo? Você bate caixa Tlec 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 Aí você bate caixa Entendeu? O que mais que tem aí pra falar sobre esse caminhão? Muito é quebrar essa coluna aqui ó Aí o volante cai No pé da gente Mas é mais não é descer Cai no colo da gente É mais não é descer Que tem aquela regulagem Você lembra Pacão daquilo que nós trocou? Lembra Então tem aquela regulagem E quebra Regulagem de altura Ele quebra bem no pé ali Cai o volante no colo da gente Cai o volante no colo da gente Mas em si Em si Em si É um caminhão Que não Não é de incomodar Se você também Não prender essa turbina Essa descarga aqui ó Esse escape Né? Na verdade é o escape Se não deixar ele bem preso Lá por baixo Que eu vou ver se eu consigo mostrar Ele quebra aqui ó Ele quebra aqui E força a turbina aqui também Dando a quebrar esses prisioneiros Nesse caso aqui Eu aconselho o cara Refurar e passar prisioneiro pra 10 Deixa eu ver se você está conseguindo ver aqui Refurar esses prisioneiros aqui galera E passar pra 10 Tá vendo? Você passa esses pra 10 milímetros Aí eles ficam mais resistentes Mas é porque O peso dessa Desse freio motor aqui ó Já é pesado demais Mas o peso da descarga Com o suporte lá atrás quebrado Olha que eu vou te mostrar O suporte lá De baixo lá Tiver quebrado Vamos deitar no carrinho aqui Vocês acompanhem comigo Aqui ó Aqui o ideal seria Você pôr mais um suporte aqui ó Entendeu? Porque com o suporte aqui quebrado E o peso da descarga forçando pra baixo Ele vai e quebra lá na frente lá Se vocês observar ó Lá na caixa tem um suporte Aí tinha que pôr outro aqui Essa pra quem não conhece Essa aqui é a bomba de óleo ó Que puxa o óleo do carto Sai daqui uma peneira Trabalha aqui assim e puxa a bomba de óleo do carto Aquilo ali é o virabrequim ó Não vamos fazer a limpeza E fazer a avaliação pro cliente Ver se vai ter que Se necessário mexer no virabrequim Mas eu acho que não Aparentemente olhando assim Eu acho que não Mas tem que pegar o súbito e medir Né? Outra coisa que as faz muito ó Esse aqui já tá com problema ó Por incrível que pareça Esbambeia demais isso aqui ó Aí tem que tá sempre Olhando e apertando Se você observar já tá bamba ó Mas tirando isso aí O caminhãozinho é bom É um excelente caminhão Deixa eu sair de baixo É um excelente caminhão E vocês vai acompanhando aí Que vai ter mais vídeo dele E se tiver pergunta sobre ele Já posta no comentário desse aqui Que eu já respondo Porque vocês perguntam aí Depois não tem um caminhão Que pra me mostrar pra vocês Aí eu tenho que correr atrás De alguma peça De alguma coisa Pra poder mostrar Né? No mais é isso aí Tudo posto naquilo que me fortalece Que o nosso Senhor Jesus Cristo Venha abençoar a vida de vocês E... É isso aí galera Eu tô lembrando pra ver se eu tinha um recado Não se esqueça Da manhã Da manhã às 13h30 O mineirinho tá lá Fazendo... A barba A barba Vocês vão acompanhar A barba do desafio da barba Quer dar umas considerações finais? Por enquanto Beleza Então... Comedores de queijo Comedores de queijo Ficamos por aqui Eu e o... Coiada Ele vai dar as considerações finais agora Fala aí Coiada Falou pra vocês aí tudo de bom É isso aí O que que você vai fazer aqui hoje? Há um tempo atrás tinha mandado eu lavar Mas hoje eu não sei né Mas vai lavar Um tempo atrás já passou Vai lavar hoje pra mim tá? Tá bom Aí tem vídeo do Coiada lavando a Tereza Se chovendo eu lavo não Por quê? Porque tem que ficar andando na chuva Pra ligar e desligar a água Não... Você tá debaixo do barracão Você tá debaixo do barracão Mas a torneira é debaixo da chuva É bom que você já moe Se toma banho também É... Coiada não toma banho direito não Toma banho sim Ele deve lembrar do vídeo que eu falei aqui lá né Beleza comedores Entere